E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de modo carreira do nosso glorioso FIFA 15. E galera, seguinte, estamos em primeiro aqui na Champions Cup, que é a Champions League. E vou mostrar aqui para vocês o que estão falando que é para aumentar o nível. Eu aumentei o nível para a Internacional, pronto, está aí tudo resolvido. Vamos jogar, espero que não tenha reclamações, que sempre tem os caras que vêm aqui, o hater, né? Enfim, vamos mudar aqui o nosso time, porque a gente precisa ganhar esse jogo para se manter na liderança. Vamos botar o Bentec aqui e o Lukaku, já botei o Lukaku, agora vou botar o Bentec. Botar o Barclay, que já está descansado. E acho que é só, né cara? Esse é o time que vai a campo contra o nosso glorioso Borussia Dortmund, que está mal, hein? Está mal no campeonato, mas aqui é FIFA, cara. Aqui eles são bons. Enfim, vamos tentar ganhar aí, cara. Vai ser um jogo difícil, o time é bom e eu estou jogando no modo Internacional, né? E vamos lá. Partiu! E vamos nessa para mais um jogo da Champions League. Galera, vocês estão vendo esse número 34 aí, não sei o que aconteceu, cara. Bugou o jogo, travou aí, não sei o que porra foi. Mas enfim, vamos lá. Vamos ganhar desse Borussia podre aí. E comércio clássico! Ou não clássico? E está chovendo, eu só jogo na chuva. Parece que só tem chuva nessa porra. E já tomou a bola de mim, cara. Calma aí. Dá o bote, dá o bote. Boa, Benafa. Isso aí, garoto. Bentec. O cara entrou só o Lando ali, mano. Quando passou a bola. Pogba. Bentec. Opa! Tem um toque, ele saiu de dois. Ih! É foda, mano. É foda. Calma aí, garoto. Não faça isso. Não faça isso com o meu coração. O Borussia é bugado. Vai cruzar. A bola passou na frente da zaga. Isso aí, chá. Protege bem, maluco. Pogba. Cadê a falta, professor? Cadê a falta, professor? Céssie! Vamos arrancar pelo menos um empate aqui fora de casa, hein? E aí, rapaz. O jogador demora a correr. O campo está pesado. Ah! O cara não vai dar para ganhar do Borussia. Impossível. 1x0. Borussia Dortmund. A gente vai perdendo a liderança no momento. Porra que vai fazer falta ali. Vai em cima desses Melz aí. Pede da puta. Cruzamento. Tira a zaga. Bora, Barco. Porra, força aí, mano. Ventec. Aí é matador, mano. Já lançou para o Lukaku. Matou no peito o Lukaku. Olha o gol! Gol! Romelu Lukaku. Eu acho que é Romelu. O laço, hein? Lançamento do Bentec. Foi top. 1x1 o jogo. E bom, menino. Puta que pariu. Caralho! Trava na hora, Fabian Shah! Lukaku. Vem conduzindo a bola. Olha o putz. Bentec. Cara, se passa para o Bentec, mano. Era no fundo da rede, mano. O Bentec é matador demais. Dá conta. Aê, calma. Olha o Serne, segura. Boa, maluco. Isso aí, mano. Sem erros, sem erros, cara. Sem erros. Pogba. Já lançou. Bentec. Porra, Bentec. Muito lento, Bentec. Acaba o primeiro tempo. 1x1. Bem o time, hein? Tá bem. Tá jogando bem. Daqui a pouco eu vou botar a fera Eto'o, hein? Eto'o... Só esquentando o banco ali que o Eto'o resolve a parada, mano. Já resolveu duas vezes. Barclay. Isso aqui eu não sei o nome. Olha o Bentec. Bateu fraco, Bentec. Se bate com força aí, mano. Se vai a Denfela aí, é foda esse cara. Agarra muito. Agarra muito. Opa, calma, calma, calma. Boa, zagueiro. Boa, Martin Indy. Pogba. Isola a bola. Preciso de um atacante mais rápido, cara. Bentec é pesado às vezes. Meia chuva atrapalha, né? Sai, Céssine. O Céssine é pra pegar com a mão, mano. Botar o Eto'o no lugar do Lukaku aqui. Que é nóis. O Céssine saiu com os pés, era pra agarrar. Com as mãos. E mão pra quê, meu filho? Lukaku. Passa, Lukaku. Porra. Meu Deus do céu. Vamos tirar a bola aí. Bentec. Passou pra Lukaku. Porra, eu tentei ainda. Tentei cortar pra... Perna boa. Vai em cima, Benis. Vai em cima, Benis. Não deixa achar. Não deixa chegar. Puts, cara. Agora já era, mano. Vai ser difícil agora fazer um gol. Técnico tenta mudar o time pra correr atrás. Dois a um, Borussia Dortmund. Foda, cara. Foda. Vem o Samuel Eto'o. Ele é veterano, mas ele é bom. Tocou com o Danilo. Danilo foi pro fundo da área. Subiu o Bentec e não achou nada. Vem o contra-ataque do Borussia. Bentec vai pegar. Pra cima. Bora pra cima, cara. Eto'o. Porra. Puta que merda se passa, cara. Vem, Eto'o. Correu, Eto'o. Cruzou pro Bentec. Puta que merda, cara. Eu queria arrancar pelo menos um empate, bicho. Empate fora de casa. Ainda ia ficar na liderança, mano. Bora tentar fazer um gol. Vai acabar o jogo. Se eles fizerem agora, mano. Acabou. Sergi. Bentec. Tocou preto. E termina o jogo. Em dóximo, o Borussia vence o Everton por 2x1 no jogo duríssimo. É, galera. Perder também faz parte, né, cara. Trazer sua vitória pro canal. Não é legal. Tentar jogar mais um jogo aqui. O que que apareceu? Coletiva de imprensa. Eu pensei muito bem na proposta de contrato. Não gostei muito dela porque minha experiência de salário foi atendida. Se eu decepcionar o que foi oferecido, preciso saber bem no meu futuro. Por isso... Preciso pensar bem no meu futuro. Por isso, nas próximas semanas, eu não quero receber nenhuma nova proposta do clube. Romelu Lukaku. Tá bolado, hein. Ô, Lukaku. Crack do meu time, mano. Quer fazer isso com meu coração, cara. Não quero treinar a seleção, não, mano. Porra. Estamos em 2016, pô. Quando estiver perto da Copa. Vamos jogar contra o West Ham. Pela Barclays. E eu vou botar só o Eto'o aqui, cara. No lugar do Lukaku. Só porque ele tá muito abusado. Tá abusadinho. Bora lá, Eto'o. A cara tá abusada. Eu boto logo, mano. Partiu. E vamos nessa pra mais um jogo da Barclays. Estamos bem na Barclays. Porra, de novo na chuva, mano. Só tem chuva nessa porra. Começou o jogo, né. Vamos tentar ganhar, cara. A gente perdeu pro Borussia, mas jogamos bem até. Ô. Não. Sergi. Goleraço. Esse meu goleraço. Porra, Bentec. Caralho. Chá, bora chá. Tira daí, mano. Tira da confusão. Nafa. Mudou com Barclays. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, o gol tá livre. Puta que pariu. Perdeu os dois jogos, cara. Barclays. Vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar a virada, hein. Tira. Bentec é tô. E a fera é tô, hein. Caralho, mano. Que time chato. Foda, mano. Pogba. Pogba. Bateu lá pra... Casa do caralho. Ai, mano. Tô perdendo. Vou perder duas vezes. Derrota, cara. Derrota não pode acontecer, mano. Duas derrotas seguidas. Não dá. Ó, mano. É muito foda, bicho. Meu time não é bom. Boa. Foi falta? Ah, vai tomar no cu, mano. Não foi falta, não. Ah, Jesus. Boa. Benafa. Ó, bola, Benafa. Carrega a bola, Benafa. Vai até onde dá. Isso, joga rápido. Ó, o cara vem lá de trás e pega a bola, mano. Como é que pode isso? Acaba o primeiro tempo. 1x0 para o West Ham. Estou perdendo a segunda. Porra, eu joguei bem contra o Borussia, cara. Ó, tá o Lukaku aí, matador. Opa, mandou com o Bentec. Ah, tudo é falta nessa porra, mano. Tu vai sair, bicho. Cansei de ti. Tô puto com você. Tá, Lukaku. Só trocar a posição aqui. Bora. Bora lá, mano. Dá um ataque aqui e vê se muda alguma coisa. Foda desse jeito. Consegue passar dessa zaga. Olha o goleiro, mano. Ah, meu Deus. Impedimento. Bora lá, Lukaku. Bora fazer um golaço que tu fez no Borussia. Ah, mas desse jeito, mano. Errando passe de meio metro. Passe de 30 centímetros errando. Pedido, Carroll, otário. Barclay. Barclay. Opa, já recebeu o Lukaku na frente. Girou. Ninguém passou. Passou o Pogba. Gol. Que passe em Lukaku. O cara resolve. Olha o passe do Lukaku, mano. Olha aí. Bateu de... Golaço, mano. Golaço, golaço. Gostei da jogada. Lukaku esperou o cara passar. Deu um passe lindo para o Pogba. Primeiro gol de Pogba, com a camisa do Everton. Paul Pogba. Primeiro de monte sem Pogba. Bc, Elitore. Cabece. Barclay. Pogba. E hoje, ficar até o final, o time chega com moral alto. Vai ser um bom... Pogbinha. Barclay. Olha o lançamento que o Bernafa passou. Lukaku. Gol. Ele faz a diferença, porra. Mano, o cara faz a diferença, bicho. O cara faz a diferença, mano. Se adiantou, cara. Se adiantou na frente do zagueiro. Chupa. Porra, mas o passe, ele acho que não foi do Pogba ou do Barclay. O Bernafa foi sensacional, mano. 2x1 é o vira-vira. Vem ver o vira. Vira-vira do Everton fora de casa. No final da partida. Calma aí. Calma aí. Vamos ter calma, cara. Ih, a bola vai pra fora. Sensacional, Everton. No final do jogo, foi buscar o placar. 2x1. Kako, o dono do jogo. Eto vacilou. Não, 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 não. Tira, Martins. É isso aí, garoto. É isso aí, mano. E termina o jogo. Final de jogo com vitória épica do Everton. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Esse foi o jogo. Jogaço. Lukaku foi o dono do jogo. Deu um passe lindo e fez um gol lindo. E... É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo de FIFA 15. Obrigado pelo feedback nos outros vídeos. Aumentei o... Aumentei o nível aí pra vocês verem. Perdi o primeiro jogo. Primeiro jogo. Ninguém nunca... Ninguém ganha todos os jogos na era contra o Borussia. É um time forte. E ganhei esse jogo épico aí na virada. Lukaku brilhando como sempre. E... É isso, galera. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comente aí o que vocês acharam. E... Eu vou ficando por aqui. Valeu e tchau.